Eu quero que o cego me esqueça e some E foi pra bem longe do meu endereço Não mande topendo pro meu amor Apague meu fome, acabou não tem jeito Enjoelho até do gosto do teu beijo Quando eu te amava Você só brincava com o meu coração Eu me entregava Achando que eu era a sua paixão Me mandava flores, cartões e presentes Foi tão inocente, menina demais Agora acabou, vai ser tão diferente Sai da minha frente e me deixe em paz Eu quero que o cego me esqueça e some E foi pra bem longe do meu endereço Não mande topendo pro meu telefone Apague meu fome, acabou não tem jeito Enjoelho até do gosto do teu beijo Eu quero que o cego me esqueça e some E foi pra bem longe do meu endereço Não mande topendo pro meu telefone Apague meu fome, acabou não tem jeito Enjoelho até do gosto do teu beijo Me mandava flores, cartões e presentes Era tão inocente, menina demais Agora acabou, vai ser tão diferente Sai da minha frente e me deixe em paz Eu quero que o cego me esqueça e some E foi pra bem longe do meu endereço Não mande topendo pro meu telefone Apague meu fome, acabou não tem jeito Enjoelho até do gosto do teu beijo Enjoelho até do gosto do teu beijo Enjoelho até do gosto do teu beijo Enjoelho até do gosto do teu beijo